Os amigos que acessam o canal aqui é o Bati, vamos dar uma olhadinha nesse informativo da Smiles que tem a ver com os cartões de crédito da Smiles. Esses cartões de crédito estão no Banco do Brasil, Santander, e se eu não me engano no Itaú, no Bradesco. Liberado 80% de desconto na compra de milhas. A Smiles, programa de fidelidade da Gol Linhas Aéreas, deve estar com alguma meta para bater no final de 2023. O programa enviou ontem vários e-mails para clientes oferecendo cupom de desconto de 80% para a compra de milhas. Fazia algum tempo que este cupom, que é o maior oferecido, não era disponibilizado para os clientes. Por isso, acho que tem alguma meta interna da empresa para ter batido. Você receberá o cupom por e-mail, mas, se você não recebeu, vale entrar na sua conta e clicar em cupons. Esse ano, por várias vezes, a Smiles não me avisou por e-mail. O cupom vai ter 80% de desconto na compra das milhas Smiles. O valor do milheiro ficará em 14 reais. Você poderá comprar, no máximo, 100 mil milhas, dependendo da sua oferta. Você paga 1.400 em 10 vezes, sem juros de 140. O milheiro, a 14, bom ou ruim? Para vender, é um péssimo valor, pois você não vai conseguir ter lucro. Para usar, pode ser um bom negócio, mas é preciso muitas pesquisas em geral. A Smiles está inflacionada. Dá para conseguir boas emissões, principalmente em classe executiva. Ele está falando aqui de passagem. E, nesse caso, a compra vale muito a pena. O ideal é sempre gerar milhas grátis, mas, às vezes, faz sentido pagar pelas milhas. É isso aí, gente. É um vídeo informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só os links que eu deixo no canal. Executar a sua compra e ser feliz. Modernismo, Mate 2, com câmera na frente. Câmera atrás, flash LED, sistema operacional do Lod4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Vamos em frente, coisas que vão acontecendo. Beijos comerciales para ajudar o canal. Se inscreve no canal, dá um joinha. Tamo juntos. E é isso aí. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Eu deixo o link da Modernismo, Mate 2, com câmera na frente. Câmera atrás, flash LED, sistema operacional do Lod4G. Ela está 12 de R$ 24,90. Deixo o link do Mercado, pago o PagSeguro, com câmera na frente. Câmera atrás, flash LED, sistema operacional do Lod4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Beijos comerciales para ajudar o canal. Um grande abraço. Tchau, tchau. E... Comentem.